O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde amigos, são 12 horas e 1 minuto, estamos de volta nesta terça-feira, 21 de fevereiro, no ano 2017, com o nosso comentário do dia. Bom, ontem nós falamos aqui sobre a questão da violência na cidade, aliás, abrindo um parênteses aqui, eu quero agradecer a dezenas de ouvintes que me ligaram aqui na redação, dando apoio, manifestando seu apoio ao nosso comentário com relação a roubos, assaltos, homicídios que estão acontecendo na cidade. Ainda há pouco, o Renato, um abraço, Paulinho, que está nos visitando, pai do Lucas, Paulinho, um abraço, daqui a pouco a gente conversa. Está ok? Um abraço, é um prazer em revê-lo. Mas, ainda instantes, o Renato tinha anunciado aqui no programa Pará dos Esportes, mais um homicídio, o sexto homicídio do ano. E olha que estamos em fevereiro, mês 2, já seis homicídios praticados aqui em patrocínio. E assaltos, então, e tentativas de assalto é o puro, né? Aqui, como eu falei ontem, a nossa redação aqui, é em gravações que nós temos aqui de gente reclamando. E todas as redes sociais a gente está vendo, pessoal reclamando que o ladrão não está podendo deixar a casa, a residência, sem alguém lá dentro. Mas, duas, a mesma coisa. Depois, somos nós da imprensa, é que estamos pintando esse triste mosaico da violência na cidade. Não é nós, não. É realidade. Está aí a realidade. Então, o que nós falamos ontem, quando a violência vai aumentando na cidade, a gente sabe que a cidade está crescendo, é o progresso. Como dizia o nosso saudoso diretor-presidente, o senhor Pedro Alves Nascimento, é o preço do progresso. A gente sabe, né? Sabemos, o senhor Pedro tinha toda a razão, o preço do progresso, né? Mas, para acompanhar esse preço do progresso, nós temos as nossas instituições de segurança. E quando a coisa está aumentando, é porque está vindo alguma coisa errada nas instituições de segurança. O que eu falei ontem, com todo o nosso respeito, nós temos respeito absoluto, porque conhecemos muito bem o trabalho das nossas instituições de segurança, mas parece que não estão dando conta do recado aqui em patrocínio. Com todo o respeito, nós falamos disso aqui. Mas parece que está precisando de algo mais, né? Para poder fortalecer a polícia militar, a polícia civil, para poder dar um jeito nessa violência. Porque qualquer crime é violência. Qualquer crime que aconteça, um roubo, um assalto, né? A mão armada, ou não, é crime. E crime é violência. E esse crime se redunda em violência. Então, está acontecendo aqui na cidade. Sexto homicídio, ainda em instantes, acabou de acontecer. Então, está precisando de algo, um reforço. Peça um reforço policial, né? Peça um reforço aí da polícia civil. Temos a nalegacia regional, como falamos ontem. Temos um batalhão da polícia. Será que... Nós não queremos aqui, de forma alguma, eu já falei diversas vezes. Quem somos nós, né? Pobres mortais, para ensinar como a polícia deve trabalhar. Eles sabem muito bem, são inteligentes. Tem a inteligência da PM, que sabe que roda daqui para aí. Tem a inteligência da polícia civil. Sabem, eles conhecem os maus elementos da cidade. E aquilo que nós sempre falamos aqui. A maior parte, podem ver a estatística de furtos, roubos, assaltos aí. E crimes, e homicídios também, é praticado, na sua maioria, por gente que vem de lá para cá. Pessoa de pátria, pessoa de pátria, você vem de lá para cá. Então, isso está acontecendo aqui. Mas o crime está em um alto índice, está se elevando cada vez mais. Então, é necessário que tome-se uma decisão, uma atitude, porque já está assustando a população. Está assustando, não está começando a assustar, não. Porque, às vezes, no passado, começava a assustar as instituições de segurança, vinham, abafavam a coisa, tomavam conta e botavam brites na rua, na cidade. A gente não vê, né? A gente não vê mais policial rondando a cidade. É difícil a gente ver. A gente via que aquela famosa dupla da polícia militar, Cosme e Damião, né? Rondando o centro da cidade. Só fazia isso na campanha de Natal. Fazia isso durante as festividades natalinas. Aí a gente vê. Mas fora disso, não vê mais. Nós temos um batalhão aqui. Agora deve ter pessoas policiais suficientes para fazer isso aí. E as ondas também na cidade. E também as ondas rural têm reclamado muito também. De forma que a coisa está ficando feia. A coisa está ficando horrorosa, essa questão da violência na cidade. Vou repetir. Somos nós da imprensa, como foi dito semana passada, não somos nós da imprensa que estamos pintando esse quadro triste, esse mosaico triste aí da violência na cidade. Estamos aguardando providências para que as nossas instituições de segurança tomem uma atitude e comecem a trabalhar mesmo de verdade na cidade. Senão nós temos onde vamos parar. O projeto está ficando feio. Nós estamos aqui registrando a todo momento tentativas de assalto, como já falamos. Assalto e registrando e sabendo muito bem que essa população está já assustada com relação a isso aí. Ontem nós falamos aqui no nosso programa também da cidade que está se desenvolvendo e que está se movimentando na questão do retorno, buscando o retorno do seu prestígio político. Falamos ontem aí da visita do governador, trazendo recursos e tudo mais. Há muito tempo nós não vimos um governador na cidade que ficasse aqui tanto tempo assim como ficou o governador Pimentel trazendo recursos para a cidade. Onde fomos, na verdade, como falamos, a capital de Minas Gerais e praticamente na capital das regiões aqui na sexta-feira passada. E, como falamos também, outros políticos, outros agentes políticos estão também trabalhando e continuam trabalhando, buscando recursos para a participação. É isso aí. Somos todos patrocinenses. Há uns anos atrás, nós vimos a Câmara Municipal, a maioria dos seus vereadores trabalhando, buscando, junto aos deputados que eles apoiaram, buscando recursos. E viam recursos como o Tiago Malagoli trouxe muitos recursos, o outro presidente da Câmara, o Cássio Remes trouxe muitos recursos, a Adriana de Paula, a Câmara de Queiroz, citando entre alguns dos tantos que trabalhavam nesse sentido ainda recentemente. Eu estava de licença médica, mas ouvindo aqui o Zé Antônio entrevistando a doutora Ari e o Cássio Remes, que conseguiram um milhão e duzentos mil reais para patrocinar através do deputado Renato Andrade. E é isso aí. Quando teve uma eleição, nós todos temos que nos unirmos para trabalhar por patrocinar a nossa querida terra. Não é dividir, né, e ficar um tentando impedir que o outro faça aquilo. É por isso que eu acredito, que a partir desse ano as coisas vão mudar. E já começaram a mudar, né, no espelho político da cidade. Tomara que assim, porque, gente, nós estamos atrás de muitos municípios aí da região, e que há 20 anos atrás nós estávamos na frente e hoje estamos atrás. Vamos nos unir para que, senão, a coisa fica mais fina ainda. Se tivesse que prevalecer esta união que está acontecendo agora, sem esse ranço político tradicional, nós vamos ultrapassar, se Deus quiser, rapidamente, os outros municípios que nos passaram para trás aí nesses últimos 20 anos. Eu vou ficando por aqui com o nosso comentário, e estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, meio-dia. Fiquem conosco, vem o companheiro Zé Antônio e o Rádio Comunidade, o nosso programa de entrevistas. Um abraço e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.